Olá, hoje vamos falar do FIFA 14, vamos falar de Torrents e vamos falar de mais um Nokia Lumia. Bem-vindos às WAM News! Começando por hardware, a Nokia apresentou o Lumia 625, um smartphone de 4.7 polegadas a correr o Windows Phone 8, com um preço de 220 euros. Este smartphone tem uma lente de 5 megapixels, com uma lente que não é Carl Zeiss, tem 8 GB de memória interna com um slot de cartão microSD, um dual-core Snapdragon S4 a 1.2 GHz e tecnologia 4G, sendo que este poderá ser um dos recordes para um telemóvel de uma grande marca, lançado ao preço mais baixo e com esta tecnologia. Quem também anunciou produtos foi a Biosonic, com 3 monitores de 32, 27 e 23 polegadas, multi-touch com até 10 pontos. Estes ecrãs poderão ser utilizados na vertical ou na horizontal e a aposta da Biosonic é que seja para usar no mercado comercial. Estes ecrãs terão o preço de 2.999 dólares para a versão de 32 polegadas, 799 dólares para a versão de 27 e 600 dólares para a versão de 23 polegadas. Em redes, a Trendline apresentou o 500VA, um adaptador Powerline que permite ligar os nossos computadores em rede com velocidades até 500 megabits por segundo, sendo que cada adaptador terá 4 entradas Ethernet. O preço de cada um destes será de 60 dólares. E a título de cultura geral digital, a Google e a Ipsos Research fizeram uma pesquisa na Austrália. Esta pesquisa mostra que, em cada mil australianos, 650 têm um smartphone, 429 já fizeram compras online e 217 preferem o seu smartphone do que a TV. Passando para a software, para os utilizadores de SwiftKey, uma aplicação para Android que permite personalizar o nosso teclado, foi lançada a aplicação SwiftKey Cloud, que sincroniza as configurações dos nossos múltiplos teclados e traz também a função Trending Phrases, que basicamente o que faz é vai às redes sociais ou a qualquer outros meios média, vê as frases que estão a entrar em moda e adiciona-as automaticamente ao nosso dicionário, sem necessidade de qualquer interação. No Reino Unido, os websites EasyTV e Hi-Fi foram banidos pelo Supremo Tribunal, isto depois de lhes ter sido dado a oportunidade de retirarem todo o conteúdo que violava direitos de autores. Antes de gaming, pensem nisto. Para aqueles que ainda ficaram indecisos sobre se deviam usar TropicalPrice.com ou não, fica a segunda parte da extensiva lista de motivos para não usar a marca. E pronto, basta ir a TropicalPrice.com e comparar os preços de qualquer produto que esteja disponível numa loja Amazon à vossa volta. Vou a TropicalPrice.com e comecem já a poupar. E saltando para gaming, para FIFA 14 Ultimate Team, a EA anunciou que os jogadores de PS3 e Xbox 360 terão seus saves sincronizados para quando a próxima geração sair, sem ser necessário começar de novo. Sobre a Xbox One, a Microsoft escreveu no seu blog que, caso a NSA ou qualquer outra entidade oficial peçam à Microsoft para espiar através do Kinect de qualquer um dos utilizadores, a Microsoft irá recusar e irá lutar contra isso. A Microsoft também anunciou que, quando está desligada à Xbox, o Kinect estará apenas a tentar um comando e, quando ela está ligada enquanto estamos a jogar, o Kinect poderá ser pausado. A Sony Santa Mónica anunciou no seu blog que irá lançar para o seu último jogo God of War um conjunto de pelo menos 3 armas novas para usar em co-op e também irá disponibilizar as armaduras lendárias que apenas estavam disponíveis para pré-encomenda. Não se tem decidido ainda anunciado qual o preço e a data de lançamento das mesmas. E por hoje é tudo. Eu sou o Sol e vocês estiveram com a Zoal. A Microsoft 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 Obrigado.